Oi, eu sou o Pudinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery 2 Porque gente, parece que o jogo atualizou e parece que tá tudo diferente E hoje eu vou jogar aqui com vocês pra gente conhecer esses mapas Eu não sei se tem mapas novos ou só se atualizou mesmo, mas olha, já tá tudo bem diferente E eu tô super ansiosa pra conhecer aqui, então vamos lá, não se esqueça de deixar seu like fantástico aqui no início do vídeo Bom pessoal, eu não sei se é todos os mapas, aparentemente não Mas pelo que eu tava jogando aquele mapa do hotel, mudou gente, eu fiquei tipo, meu Deus, que diferente Mas vamos lá, esse aqui parece que tá normal gente, é, esse aqui tá normalzinho Então vamos lá, olha as moedas gente, as moedas ficam muito diferentes Ficou tipo uma moeda com o símbolo do Murder Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é o David O David tá aqui e eu nem percebi gente, o David, meu amigo Meu Deus, acho que ele é o Murder, hein Eu acho que é ele, meu Deus Gente, eu achei muito fofo essas moedinhas, ficou muito legal Meu Deus, tem um moço aqui com cabeça de computador Ai, ai, meu Deus do céu Será que não aumentou a quantidade de moedas pra pegar? Ah, bem pro dia, né gente Imagina eu poder pegar, sei lá, quantas quisesse Tipo, todo mundo ia ficar só caçando moedas, né Pera, eu peguei onze, doze Gente, será que aumentou? Será que eu ouviu o meu pedido? Juro que eu não sabia Meu Deus Gente, eu juro, eu não sabia que tinha aumentado Eu só tava brincando quando eu falei que poderia ter aumentado Será que até quinze ou será que é infinito? Senhor, Senhor Infinito, eu tô feliz agora Meu Deus do céu, galera Tô fazendo a festa É a festa das moedas, gente Socorro Meu Deus Festa da moeda Festa da moeda Gente, será que é infinito? Meu Deus, eu tô muito feliz por isso, vocês não sabem Como é que eu tô feliz? Porque eu sou a doida das moedas, né gente? Sou a doida das moedas aqui Então, pegar quinhentas moedas pra mim tá ótimo Vou sair pegando tudo Olha só que maravilha Pera, pera Será que é um morder ali? Ai, arma, 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 arma Opa, parece que alguém está armado e perigosa Né? Né, 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 né Ui, meu Deus Ui, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Ai, gente, se ele aparecer aqui eu vou atirar Ai, quase Nossa, galera, quase que ele me acertou Ui, meu Deus Ui Quase Ai, meu Deus, gente, que medo Calma, não vou gastar minha arma à toa Calma Eu não posso tirar por causa do menininho Ai, meu Deus, galera Tomara que ele não venha até aqui Ai, gente, quase Quase Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente, não acerta Meu Deus, eu sou muito ruim de mira Ai, meu Deus, gente, eu sou muito ruim de mira Calma Calma Calma, calma, calma Ai, gente, eu sou péssima de mira Eu sou horrível de mira Aê, boa Vitória 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 Gente, conseguimos Nossa, que massa quando a gente ganha Nossa, adorei Nossa, meu coração tá acelerado, viu Olha que legal, que diferente que ficou Uhul Vamos lá pra próxima, pessoal Pessoal, eu sou aqui uma inocente Então vamos lá Ah, meu Deus Agora o menino Tem um menino com cabeça de sei lá o que que é isso Meu Deus Hoje só tem gente estranha aqui no Murder Meu Deus Será que é porque É, apareceu aquele povo, sabe Que não joga Murder Só porque atualizou, entendeu É assim É assim a vida Hum Será que ainda existe? Ah, existe, né, gente Não pode faltar Meu Deus O xerife já tá atirando O xerife já tá bem doido Tá bem loucando-se todinho Eita Vitória Ué, o xerife matou o Murder Ah, era o Bacon Eu ia falar que era o Bacon Boa cabeça de computador Vamos lá, Tanasha inocente Gente, pra quem não sabe Tanasha é meu apelido, tá bom T-A-N-A-S-H-A Tanasha Hehe É o meu nome, é o contrário Me apelidaram no colégio E eu gosto de se chamar De Tanasha Fanta Então o hashtag Tanasha Fanta Aí Uh Monedas Sessão das monedas Ih, eu acho que o Murder É esse carinha Eu não sei porquê Eu vou te empurrar, carinha Te empurrar Ai, gente Eu tenho muitos probleminhas Eita, eu tô ouvindo o tiro Eu tô ouvindo o Murder Eu tô ouvindo o Tiro Olha o Tiro Olha o Murder Olha o Tiro Meu Deus É a guerra Eu estou observando E as câmeras vão mostrar Essa linda morte Que talvez Ou o Murder Ou os xerifes sofram Vem cá, menininha Deixa eu trair ela Vai, vai, vai Boa, xerife E o xerife ganho-se Boa, boa, boa Carinha Gente, carinha conseguiu Pessoal, só que Inocente Mapa novo Mapa novo Mapa novo Mapa novo Gente, gente, gente Calma, muita informação Pra minha cabeça Tá, pera A gente tá num laboratório Ou num escritório Eu não sei Meu Ai, que legal Ai, tem uma mesa aqui Gente, do YouTube Pra gente gravar Deixa eu sentar aqui Gente, que massa Se inscreva Se inscreva no canal Gente, é isso aí Vamos pegar as moedinhas Aqui Nossa, que massa Gente Eu não sei onde é que a gente tá Mas eu tô gostando Essa parte não abre? Não Tá Gente, deixa eu ver o mapa Vocês que me deixam explorar aqui Tem um lugar pra gente ficar Comendo Aqui Nossa Muito massa Amei já Que tem uma sala Todo mapa do Marder Tem uma sala de reunião Ai, tem um parkourzinho Que legal, gente Ai, que distração Assim, gente Quando o Marder não aparece Você fica aqui, ó Fazendo parkour Nossa, eu não faço ideia Que lugar é esse Esse aqui é muito legal E eu gostei Olha, gente Que massa Tem escadinha Dá de gente subir Ai, que legal Eu tô muito empolgada Pra conhecer Olha aqui Galera Muito massa Nossa, sério Eu amei esse mapa Ficou muito da hora Nossa O criador dessa vez Ele se superou, hein Olha Com uma fotinha aqui Dos mapas E aqui O que que tem? É INS O que que é INS? Eu vou pesquisar depois Será que essa porta É a mesma do outro lado? Min não sabe Min não saber Min não quer ser índio Gente Tá, beleza Ah lá, o Murder Eu ia falar Cadê o Murder? Achei o Murder Lá vem o Murder Correndo com a faquinha na mão Corre do Murder Meu Deus, gente Olha o Bacon aqui Coitado do Bacon Sad Bacon Olha que ideia de subir aqui, galera Eu vou ficar indo Por tudo que é canto agora Olha, dá de a gente Se pendurar na lâmpada Que ideia maravilhosa Não é mesmo? Eita Tô ouvindo tiro É tiro E alguém matou o Murder Boa pro xerife Que eu não sei quem é Calma Eu quero ver quem é o xerife E vamos ver quem é o xerife Tananana O Matiner Boa Matiner Vamos lá pra última partida, pessoal Pessoal, isso aqui Um Murder E gente Olha só O mapa do hospital Tá tipo Totalmente Diferente Olha que massa, galera Eu consegui achar o povo aqui, né Porque Sendo Murder E mapa novo É meio complicado, né Passa a faquinha Passa a faquinha Passa a faquinha Eu matei Eu matei Eu matei Ninguém viu nada Eu espero que ninguém tenha visto nada, gente Olha aqui Tem um cérebro Tem uma coisa aqui Eu não sei se é cérebro ou cérebro Eu não sei Tanto faz Tanto faz Não querendo saber, né Só querendo saber De achar pessoinhas E dar uma facadinha A facadinha A facadinha Opa Oi, moço Tudo bom? Ninguém viu Espero Gente Eu tô com efeito de silêncio Não sei Parece que eu tô Não sei Ai, gente Tá me agoniando aqui nesse mapa Porque ele é meio fechado, sabe Eu fico com um pouco de gastrofobia aqui, né É tudo muito apertadinho Ai, é Nossa Gente, eu matei E ele desceu Escorregando as escadas Meu Deus Isso foi muito engraçado Aqui Aqui Volta aqui, moço Aqui Aqui, moço Por favor Deixa eu te matar Aqui Opa Aí Agora A arma Tá ali A solta Gente Nossa Agora que eu percebi Que ali em cima Agora parece Tipo O tempo Ui Vem cá, moço Aqui você não tem escapatória Rá Pera Menininha Menininha Boa Matei Falta quem Pera aí Tem gente Ainda no mapa Pera Gente Eu não sabia disso aqui, não Calma Nossa Tem tanta moeda Que eu não consigo nem ver mais as coisas Aqui Aqui Matei Boa Gente Ganhei aqui como murder No mapa novo Então pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Um beijo enorme Para todos vocês que assistiram até o final E é isso E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau